Chegou o fim, a busca pelo brasileiro que escapou de uma prisão nos Estados Unidos. Eduardo Barão está aqui com a gente, acompanhou esse caso atentamente. E agora esse brasileiro volta a cumprir prisão perpétua, né, Barão? Boa tarde. É isso aí, Renan. Boa tarde pra você, pro Flumento, pra todo mundo aí no Brasil. A confirmação da captura foi feita inicialmente pelo rádio de comunicação interna da polícia na manhã de hoje. A prisão de Danilo Cavalcante põe fim a um pesadelo que durou 14 dias. E deixou em pânico os moradores do condado de Chester, na Pensilvânia. Ontem à noite o alarme de uma casa chamou a atenção dos agentes. Perto dali o sistema de monitoramento térmico do helicóptero e da polícia identificou o calor numa região da Matos. Agentes seguiram a pista e na manhã de hoje o fugitivo foi encontrado por um cão farejador. Até mandei pro Arthur Covri a imagem desse cachorrinho. Quem é o Tucker? É o nome dele. Foi o que encontrou o Danilo debaixo de uma pilha de madeira. Ele estava com um fuzil, calibre .22, que roubou de uma outra casa. Não reagiu. Foi capturado pelos agentes. Agora, o Danilo que foi mordido pelo cachorro, né, mas foram ferimentos leves, passou pelos exames como acontece no Brasil, foi até o hospital e vai cumprir a pena de prisão perpétua, uma pertenciária diferente daquela que ele conseguiu escapar. O brasileiro foi condenado por matar a facada, a ex-namorada em 2021, por não aceitar o fim do relacionamento. As imagens da fuga de Danilo viralizaram pela forma como ele conseguiu fugir, escalar ali os muros da prisão de Chester. E agora, muitas críticas foram feitas ao trabalho da polícia. Nesse período, a população começou a circular armada pela região, mas o pesadelo chegou ao fim, finalmente, com a prisão desse criminoso brasileiro. E agora, muitas críticas foram feitas ao trabalho da polícia.